Olá, bom dia, vamos chegando gente, estamos aqui na nossa sexta live da nossa semana cheia de graça, esse dia aqui onde a gente é uma para rezar, né, em prol da saúde do seu bebê, da sua família também aqui, senhora minha mãe, entrou rapidinho hoje bom dia, Carvalho, CP Carvalho, Jana Rezende, estou reconhecendo a carinha de vocês da live dessa semana hein, bom dia, Rosilene Santos e aí mãe, tudo bem por aí? Bom dia, tudo ótimo, passei uma parte da noite tocando gato Wagner, Tayane Andrade, sejam bem-vindas meninas para vocês que estão chegando aqui a primeira vez, esse é o cheio de graça, né, todo domingo às 10 da manhã, por enquanto a gente está aqui rezando, né, nesse Instagram acompanhando vocês espiritualmente também no desenvolvimento da sua gravidez, né, rezando para o seu bebezinho Oi, ateliê Fabiana Fernandes, bom dia para vocês Minha mãe, para quem não sabe, gente, Sandra, além de uma excelente fotógrafa, ela é uma ótima rezadora a gente fica brincando que fica todo mundo pedindo, né, para a mamãe rezar para ela e eu aproveitei esse talento, esse dom dela para botar a serviço de vocês aqui, gravidíssimas Quinha Marino, 10, muito boa noite ó, boa noite, gente, muito bom dia sejam bem-vindas, essa é a nossa semana de live chama Cheia de Graça, estamos aqui no nosso sexto dia e hoje a gente tem um tema muito especial que é o projeto de Deus para o seu bebê é isso, mãe? Você quer falar um pouquinho por que que veio essa inspiração? Por que que você decidiu rezar hoje com esse tema para os nossos bebês? Então, projeto de Deus para o meu bebê porque nós fazemos tantos projetos, né, que é certo, que é correto, né porque passamos a atingir os nossos objetivos com mais tranquilidade, mais equilíbrio e nessa construção desse projeto, que ele é super importante o que que acontece? Tem outras dimensões também dos nossos projetos quando nós colocamos, buscamos colocar os nossos projetos na mão de Deus quando a gente para para refletir um pouquinho isso fica mais claro muitas vezes nós ficamos lá dando burro em ponta de faca, né e aí nós não queremos que os nossos filhos, né, ficam dando burro em ponta de faca e como que nós podemos trabalhar isso para que eles quando nascerem eles já tenham uma vida com os seus projetos mais conectados com Deus e naturalmente vai dar muito mais certo e vai caminhar com mais tranquilidade o que que nós podemos fazer? nós podemos, assim como nós rezamos para os nossos bebês aqui nessa live depois também nós rezamos para vocês, para nós, né porque me sinto grávida com vocês porque quando a gente está num projeto, nem é que a gente está fazendo alguma coisa nós não somos os telespectadores ou a gente está ensinando alguma coisa mas nós estamos contidos nessa comunidade então todo mundo está do mesmo jeito isso é muito legal porque essa empatia, ela gera uma força maior nos resultados e aí quando nós rezamos para o nosso bebê para que ele tenha boa saúde certíssimo, corretíssimo para que ele tenha todas as semanas de acordo com o que deve ser maravilhoso então, vamos completar isso agora? vamos também rezar para que os nossos bebês para que os seus projetos para que eles entendam já, desde lá no termo materno que existe um projeto de vida para eles olha que lindo não é só o meu projeto o projeto que você tem para ele é o projeto dele, o projeto pessoal porque nós somos um, Deus nos fez a sua imagem e semelhança mas cada um com sua personalidade com o seu jeito, né a sua essência a essência de Deus agora o nosso ser único ele é e o bebê já é esse ser único nós precisamos começar a visualizar isso nosso bebê já então qual é o projeto então a nossa oração hoje vai ser muito direcionada para isso para rezarmos para os nossos bebês para que ele já perceba, já sinta e experimente que o projeto dele também existe um projeto de Deus também para ele para ele assimilar melhor e correr naturalmente as coisas como devem ser nas lives anteriores de oração aqui dessa semana do nosso quadro cheio de graças acho que foi uma das primeiras a gente comentou que a primeira casa do bebê antes mesmo de ser o nosso corpo como grávidas era no coração de Deus e a gente acredita mesmo que cada bebezinho claro, Deus falou para a gente tem o livre-arbítrio todo mundo tem o direito de escolher a gente vai desenvolvendo isso nas nossas vidas mas no coração de Deus os nossos bebês eles já têm aí um projeto nem que seja hospedar nessa família nesse lar que ele se constituiu os ensinamentos que ele pode passar para você enquanto mulher enquanto mãe enquanto grávida às vezes o legado que ele vai deixar para a humanidade um cuidado, um carinho então hoje a gente está aqui para rezar para que a gente consiga acolher nos nossos corações ter a sabedoria de ir conduzindo essa gravidez e esse gestar e o nascer do seu bebê para que você também aprenda a rezar por ele para pedir que Deus vá conduzindo sua família nos planos dele para que vocês aí em família junto com o seu bebê consigam desenvolver esse projeto que Deus tem na vida de vocês que Deus tem um projeto para todo mundo e para esse bebezinho também e antes da gente começar a rezar de fato eu queria só ler o comentário da Tayane Andrade que eu fiquei muito feliz e a gente vai jogar uns biscoitinhos aqui para o nosso Conexão Bilical olha que legal que ela falou vou conseguir acompanhar hoje completo 16 semanas amanhã e sua página imagino que ela está falando aqui o seu perfil está sendo o meu pilar eu fico muito feliz Tayane de escutar isso porque também no começo tudo que a gente faz no começo tudo que a gente faz de novo gera um pouco de insegurança gera um pouco de temor então embora eu conversei com vocês nas lives passadas embora eu já tenha 8 anos de experiência como doula desde 2014 é a primeira vez que eu estou botando a cara assim né a tapa aqui na internet fazendo live falando da minha metodologia explicando o curso de vocês oferecendo meus serviços e a gente fica muito inseguro né ai meu Deus será que o pessoal está entendendo será que está gostando será que está fazendo sentido então são comentários como esse né que faz a gente seguir adiante feliz né com esses projetos porque eu também acredito que esse é um projeto de Deus na minha vida na nossa vida então fico muito contente e antes da gente começar a rezar então para quem chegou agorinha agorinha falar para vocês que essa é a nossa sexta live do quadro cheia de graça que a gente faz aqui nesse perfil né no Conexão Bilical comigo eu sou a Bárbara Magalhães criadora desse método e a gente é um momento para a gente rezar para os nossos bebês para você que está grávida para a família que está grávida é um momento de conexão com a nossa espiritualidade né com a nossa individualidade espiritual que também é muito importante faz parte da nossa vida que no Conexão Bilical a gente acredita que para a gente ser seres integrais né a gente precisa desenvolver não só a nossa mente o nosso corpo mas também a nossa espiritualidade e a gente está aqui ajudando né vocês a se conectarem um pouquinho mais com Deus com as coisas do céu né com as coisas do alto e aí para terminar eu ia falar isso Tamires e que bom que você apareceu aqui para falar porque a Tamires vinha acompanhando a gente em três ou quatro lives pedindo muito né para o bebezinho dela que ela estava com descolamento de placenta o Bento isso aí a gente estava rezando para ele e ela me falou essa semana no Instagram que agora está tudo certo né que está tudo bem com o bebezinho dele que a gente né ajudou ela a criar essa fortaleza espiritual para confiar no projeto de Deus e ela está aqui falando ó Deus fez um milagre nas nossas vidas muito legal a gente fica muito emocionado com essa graça né então vamos agradecer na oração de hoje né pelo pela recuperação e pela volta à normalidade da gestação da Tamires né Tamires obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez então sem mais delongas você quer falar mais um pouquinho me vem aqui uma coisa assim que quando você foi ganhar o Caetano né foi parto natural foi em casa não é isso e você tem um tem um quadro né um ícone de Nossa Senhora e eu fico vendo assim a naturalidade do Caetano porque que lá naquele momento foi quantas horas Bárbara de trabalho trabalho de parto trabalho de parto nossa gente meu trabalho de parto durou 42 horas era pro Caetano nascer em setembro ele nasceu em outubro o trabalho de parto começou dia 29 eu acho na madrugada do dia 29 né e terminou dia 1º de outubro pois é ele nasceu dia de Santa Tereza aí olha só que interessante e a Bárbara né depois ela me contando que eu não estava lá ela me contando né que ela foi um pouco difícil mas ela aguentou e que o Caetano eu fico observando o Caetano hoje assim uma ligação natural que ele tem consagrado é muito bonitinho ele me surpreende assim as vezes com o que ele fala mas isso é porque também claro teve as orações as orações mas ali também no momento do pai teve uma experiência dele né qual foi essa experiência ela ali em oração ícone ali ela fazendo lá todo o esforço pro Caetano vir da forma mais natural possível e o ícone ele na frente Nossa Senhora ali e ele tem assim essa ligação muito legal então eu vejo que a partir do momento que nós vamos construir isso com o nosso bebê nutreiro materno as coisas vão sendo mais tranquilo e depois a gente vai tendo várias surpresas então vamos lá já falamos um pouquinho do parto da demora do parto da experiência do Caetano e hoje esse projeto de Deus para o meu bebê o meu bebê ele é o seu bebê ele é o bebê do seu esposo da sua avó da sua mãe quem está com você te acompanhando quem faz parte da sua vida nesse momento isso é muito importante para que o bebê não sinta que existe só uma pessoa que dá atenção para ele que existe um grupo de pessoas ali junto e aí ele vai assimilando melhor o projeto dentro no olhar e no jeito de cada pessoa eu quero iniciar agora com uma leitura breve aqui da palavra de Deus que calha muito para a nossa oração que a Bárbara comentou primeiro 1 Samuel capítulo 3 versículo 2 ao versículo 10 ora aconteceu um certo dia que ele estava deitado seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver e a lâmpada de Deus ainda não se apagara Samuel repousava no templo do Senhor onde se encontrava a arca de Deus aqui no antigo testamento o Senhor chamou Samuel o qual respondeu eis-me aqui Samuel correu para junto de Eli e disse eis-me aqui chamaste-me não te chamei meu filho torna a deitar-te ele foi e deitou-se o Senhor chamou de novo Samuel este levantou-se e veio dizer a Eli eis-me aqui tu me chamastes eu não te chamei meu filho torna a deitar Samuel ainda não conhecia o Senhor a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada pela terceira vez o Senhor chamou Samuel que se levantou e foi ter com Eli eis-me aqui tu me chamastes compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino vai e torna a deitar-te disse-lhe ele e se ouvir diz que te chamo de novo responde falai Senhor vosso servo escuta voltou Samuel e deitou-se veio o Senhor pois se junto dele e chamou das outras como das outras vezes Samuel Samuel falei respondeu o menino vosso servo escuta palavra do Senhor olha só esse chamado ele vem pra todos nós ele vem hoje pro seu bebê e nessa palavra nós vamos rezar porque esse chamado ele contém uma força superior a nossa superior ao que é desejo pra nós e nossos filhos nós desejamos o melhor o melhor o melhor tá no nosso intelecto na nossa cabeça no nosso coração mas o melhor de Deus tá na totalidade hoje do seu bebê da sua vida pra que isso se prolongue pra sempre e até na eternidade então assim como Samuel que não sabia que ainda não tinha esse contato não tinha esse conhecimento mas ele recorreu a Eli e Eli já era um homem né de oração então ele olha né as três vezes aí ele percebeu que era um chamado muito maior do que o dele né do Eli chamando o menino chamando Samuel e esse agora nós vamos rezar pra pedir essa grande graça a Deus que nós e que nossos filhos lá no útero materno já comecem a escutar o chamado do Senhor e que nós enquanto mães possamos falar com o nosso bebê olha é o Senhor que tá te chamando vamos prestar atenção pra ver quais são os projetos dele pra você e pra nós porque eu tenho certeza que os projetos de Deus pra você e pro seu bebê e pra sua família são os melhores basta agora escutar então agora nós vamos nos colocar em oração já começamos com a leitura da palavra queremos apresentar a ti Senhor essa situação na qual nós vivemos na qual esse bebê está vivendo na qual essa mãe agora está vivendo de não conseguir escutar bem o que tem pra ela de não conseguir escutar direitinho a sua vontade o seu desejo e agora nós pedimos a força do Espírito Santo pra que venha abrir o coração os ouvidos a mente pra que ela e conectada com o bebê possa ver qual é o projeto de Deus para você para o bebê sim Espírito Santo de Deus penetra agora no mais profundo do ser dessa mãe e vai concedendo a ela a graça de ter uma respiração tranquila compassada e nessa respiração levando para o bebê toda a paz toda a segurança e o desejo do projeto de Deus pra ele agora mãe vai colocando em oração vai pedindo agora o Espírito Santo pra encher você de fé de fé pra que essa fé transcenda e vá até o seu bebê no eu mais profundo dele pra que ele agora consiga cristalizar toda toda esta vontade todo o projeto de Deus para ele e eu vou mais além um pouquinho eu te peço agora que você coloque as mãos sobre a sua barriga sobre o seu ventre fecha fecha seus olhos respira e vou dizer agora para o seu bebê eu vou usar o nome do bebê aqui do Bento porque eu sei o nome do Bento né mas o Bento agora ele vai representar todos os bebês que estão aqui e os que também não estão nessa live e os bebês que vão também e as mães que vão ouvir ver essa live depois quando ela ficar no vídeo quando ela ficar no Instagram gravada lá Bento olha só meu amor pela graça do Espírito Santo pelo amor que foi concedido aos seus pais a graça de você ser gerado a graça de ser escolhido a graça de ter passado já por momentos delicados no útero da mamãe agora Bento você experimenta agora bota o seu ouvidinho aí e escuta o projeto de Deus para você o projeto de Deus para toda sua vida para sua história com a sua família com as pessoas pessoas com quem você vai se relacionar com o próximo vai prestando atenção Bento no projeto de Deus para você no projeto de Deus para cada bebê que está aqui agora no projeto de Deus para cada bebê que vai escutar depois essa live não só escutar vai participar nós pedimos agora Espírito Santo de Deus com toda sua força com toda sua graça Deus é agora a consistência ao Bento e a todos os bebês do projeto do Senhor para eles para que assim eles possam ter uma vida feliz com tribulações sim que faz parte da vida do ser humano mas com o olhar fixo no Senhor para que os projetos se realizem e ele possa florir eles possam florir os caminhos por onde passarem vem o Espírito Santo de Deus Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra que como Samuel cada bebê desse agora diga Eis-me aqui Senhor Deus me dá uma imagem tão bonita Eis-me aqui Senhor de coraçãozinhos mesmo não só de quem está aqui a oração ela transcende o tempo e o espaço coraçãozinhos que começaram a acelerar de alegria de felicidade por saber que estão sendo acolhidos por uma oração a qual eles têm tanta intimidade que é com o Pai o Pai do céu que os desejou muito mais do que a mãe e o Pai terrível muito obrigada Senhor por tão grande graça obrigada pelo coração dessas mães que se acalmam que elas veem que o projeto não é só delas mas que o projeto é do Senhor e aí Jesus mostra sim que muitas mães vão se sentir tão acolhidas por Deus por não se sentirem sós porque ele tem um projeto e o projeto dele quando ele é assumido desejado e colocado na oração ele não fala e nós te agradecemos muito Senhor por esse projeto para esses bebês que agora eles acolhem por essas mães que agora relaxam e se acalmam e esperam no Senhor e entregam toda a vida de seus bebês nas suas mãos Senhor e a parte delas abençoadas e conduzidas pelo Espírito Santo nós te louvamos te bendizemos e te rendemos graça e que sempre vocês bebês sempre falem com Samuel eis-me aqui Senhor amém amém muito bonito né a oração de hoje o pessoal está falando que está travando demais mas para mim está funcionando eu queria também partilhar essa coisa na companhia porque eu tenho escutado muito as grávidas dizendo algumas durante essa semana de lives que a gente fez a partir de segunda-feira até quinta-feira a gente teve contato com muitas grávidas solo né mães só grávidas solos que por algum motivo foram às vezes abandonadas pelo marido pelo pai da criança ou a relação não deu certo e foi melhor separar e muitas grávidas se sentindo sozinha né e aí eu queria estender assim um pouco dessa reflexão de como que a gente pode colocar Deus como uma pessoa que está sempre nos acompanhando né uma pessoa nos guiando porque eu mesmo quando comecei esse projeto e decidi que ia levar adiante conexão umbilical por exemplo eu me sentia também às vezes muito sozinha né fazendo tudo sozinha criando sozinha gravando tudo sozinha e aí um dia eu escutei uma menina falando que quando ela não tinha esse relacionamento com Deus ela não tinha ali Deus com ela presente era tudo muito pesado né mas a partir do momento que ela entendeu que Deus estava com ela guiando ela na companhia dela que as coisas ficaram mais leves e eu comecei a entender isso também né que quando você sente mesmo acompanhado por Deus ou você dá essa abertura para Deus te acompanhar a gente não fica sozinho e esse projeto que é seu pessoal que está no seu coração por algum motivo passa a ser o projeto de Deus também né então que você possa entender que esse bebezinho que está sendo gerado aí no seu útero no seu forninho de amor ele não é só um projeto seu não é só um projeto da sua família né mas igual a gente está falando é um projeto de Deus tem um querer de Deus ali nessa vida que você possa meditar né sobre isso pensar reflexionar sobre essa companhia que com certeza né cada bebezinho aí como a gente falou no começo está nos planos de Deus então né agora também é o Natal que diz sobre a chegada desse menino né a chegada desse menino Deus um projeto para uma família que Nossa Senhora né não estava esperando que essa gravidez acontecesse na sua vida né ela já tinha outros projetos tinha José lá né como reza a história José que era seu marido né seu companheiro e ela teve por um segundo a outro sua vida completamente transformada pela chegada né desse bebê no seu ventre então que você mesmo que sua gravidez não seja planejada mesmo que você não estava pensando em ficar grávida e aconteceu que você também esteja aberta né aos planos de Deus as coisas que acontecem na nossa vida por algum objetivo maior e que às vezes a gente não tem entendimento agora mas que com o passar do tempo todas as coisas né vão se encaixando quando você falou de Nossa Senhora Barbie só para fechar aqui rapidinho ela ela ia casar não é e quando apareceu o anjo ela não ficou olhando primeiros projetos dela não né os planos dela ela já se lançou e ela disse faça-se que eu fiz né faça-se faça-se em mim a sua vontade olha que legal vocês também podem fazer isso faça-se em mim a sua vontade né e a vontade de Deus é sempre a melhor e aí as coisas vão caminhando nesse projeto que é um projeto maravilhoso independente se você é católico ou não né porque às vezes você pode estar aqui acompanhando você pode ser evangélica né ou então você pode ter alguma outra denominação religiosa mas a espiritualidade esse querer de Deus né ele supera a religião então mesmo se você não tem essa devoção a Nossa Senhora mas você pode repetir essas palavras né porque ela não faz mal né ela não vai trazer nenhum prejuízo né pra sua espiritualidade mas lembrando né Deus me ajude a ser fiel a sua vontade faça-se em mim a sua palavra que o meu bebê seja essa palavra né fonte de luz fonte de alegria fonte de esperança né pra nossa família é pra minha família então a Tayane aqui falando né entregando o seu bebezinho consagramos nossos bebês em suas mãos eu acho que a oração de hoje foi bem bonita mesmo né foi bem inspirada pelo Espírito Santo então a gente como não gosta né de roubar muito tempo de vocês esse domingão aí pra vocês aproveitarem em família seja pra passar o dia espreguiçando seja pra passar o dia né em companhia dos seus familiares em companhia de Deus a gente sempre termina essa semana com uma frasezinha pra gente meditar e levar os nossos corações durante toda a semana e a palavra que eu tirei aqui dos nossos cartõezinhos né que isso tá presente também lá no curso no Conexão Umbilical que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar pra manter né o nosso centro o nosso equilíbrio durante a gravidez é sempre escolher uma frase e levar ela mentalmente assim na sua semana pra você conseguir ter um foco um direcionamento a palavra de hoje olha foi também tem muito a ver com a nossa oração que é eu controlo o que posso e deixo acontecer o que não posso controlar né então fala muito nessa confiança confiança de Deus confiança na vida confiança na sabedoria né divina do universo aí pra nossa vida poder confiar controlo o que posso e deixo acontecer o que eu não posso controlar né que a gente saber se entregar nos braços do pai saber se entregar é nos planos que ele tem pra gente mesmo que a gente não entenda muito né mesmo que a gente não saiba direitinho aonde os planos de Deus possa levar é isso nossos bebês estão sendo abençoados sim estão sendo abençoados também eu tô achando assim interessante muito legal porque com o passar do tempo das lives né a gente vai ficando assim mais livre também no coração de Deus pra poder partilhar pra poder poder rezar pra gente começar a contar as graças alcançadas né com fé tá amiz foi uma graça alcançada né é uma graça alcançada isso é é muito lindo e é como nós falamos momento de louvor de agradecimento de alegria né porque Deus é alegria Deus ele é luz e ele quer toda essa luz pra todos os seus filhos basta nós acionar lá a gente não liga o interruptorzinho lá da nossa casa vai acender até escuro o quarto te liga lá fica tudo claro a gente acha tudo né e eu tô achando legal essas lives que tá acontecendo isso a luz que acende dentro de onde dos cômodos nosso do nosso coração da nossa alma do nosso bebê aonde precisamos isso são os mistérios insondáveis e amorosos de Deus para os seus filhos a gente queria agradecer também a Deus pela presença de vocês aqui muito obrigada pela companhia de vocês é sempre uma graça é sempre uma bênção poder contar com essa comunidade com essa tribo mesmo de grávidas que estão querendo evoluir na sua relação com seus bebês que estão querendo graças e bênção para os seus bebezinhos falar pra vocês que nós estamos aqui todos os domingos às 10 horas da manhã essa é a nossa série cheia de graça então compartilhem com amigas familiares conhecidos que vocês sabem que estão grávidas estão precisando de uma palavra de consolo de alento isso aqui é tudo em nome em graça de Deus a gente não tá aqui talvez para se promover e tudo mais mas para proporcionar a vocês um momento de espiritualidade um momento de conexão porque a gente sabe que a gravidez é muito difícil apesar de ser um período muito especial na vida das mulheres é um momento de muito desafio de inseguridade de medo de ansiedade por conta da chegada do bebê e que através dessas orações vocês possam se sentir mesmo iluminadas abençoadas e uma luz na sua semana um momento de fraternidade aqui entre as grávidas de coração e também dizer para vocês que hoje se encerra o período de R$100 de desconto que a gente está dando no curso no Conexão Umbilical para você que quer viver mais momentos de afetividade de conexão com o bebê de vocês vocês que querem viver um bem-estar gestacional apesar de todos os desafios que a gravidez tem a gente tem um programa de treinamento é um contato que vocês têm comigo com a minha dolagem a gente chama a nossa dolagem de coração porque eu infelizmente não posso estar acompanhando todos os partos das nossas queridas gravidíssimas porque eu estou longe estou em outro país para quem não sabe eu moro no Chile mas a gente tem se desenvolvido em um programa que ajuda você grávida que está vivendo um momento de dificuldade na gravidez voltar para si encontrar o centro de vocês e essa é só uma das práticas que estão lá presentes no Conexão Umbilical esse é o momento que a gente oferece para todas as grávidas bom dia Camila mas lá dentro do curso a gente proporciona muitas outras práticas que não são só espirituais mas são práticas corporais também a gente tem exercício para você ajudar a superar os desafios e os efeitos colaterais do corpo grávido a gente também tem prática que ajuda você a ajudar a sua mente a não se auto-sabotar a fazer crescer sua mentalidade sua emocionalidade dentro do curso também a gente tem aulas falando sobre sexualidade na gravidez falando também sobre como você pode se conectar de maneira mais afetiva com o seu bebê romper os traumas da gravidez quando você era um bebezinho no útero da sua mãe estreitar os laços familiares porque também a gente acredita que a gravidez ela é um evento comunitário o bebezinho não é só da gestante como a mamãe falou no começo da live o bebezinho é do seu companheiro da sua companheira da avó do avô da sua sogra o bebê ele pertence a uma comunidade ele está dentro de uma sociedade então tudo isso a gente trabalha lá dentro do treinamento além de vocês terem acesso ao meu whatsapp pessoal quando você precisar em caso de algum problema algum conflito a gente está sempre perto então eu gostaria de agradecer a minha mãe por estar aqui por ter embarcado comigo nesse projeto por estar comigo no Conexão Bilical usando o dom que Deus deu para ela a favor de nós todas grávidas tá bom então deixo aqui meu convite vocês qualquer coisa se vocês quiserem saber mais sobre essa iniciativa o link está lá na bio vocês entram lá e podem me chamar no direct também eu estou sempre aqui conversando com vocês as meninas a Camila a Tamires a Tayane a gente já tem conversado lá pelo direct qualquer coisa meninas dizer que estamos aqui tanto eu quanto a minha mãe se vocês estiverem passando por algum problema em especial e vocês podem vir conversar com a gente tá bom a gente adora ter vocês e conversar com vocês e graças a Deus a internet tem tantas coisas ruins mas a internet também tem muitas coisas boas e este é um lugar de encontro de nós grávidas né gravidíssimas que estamos aí tentando alcançar o nosso equilíbrio emocional espiritual e corporal durante a gravidez beleza beleza então até a próxima até o próximo domingo meninas fiquem com Deus boa semana pra vocês até mais tchau um grande beijo e uma semana abençoada amém sim esse é um momento muito lindo aí com vocês a gente vai continuar mantendo estejam aqui firme e forte com a gente a cada semana que a gente tá aqui também muito orgulhosa e muito feliz de estar proporcionando esse momento pra vocês até mais um beijo um beijo